Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você posso esperar Sentir o que eu posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você posso esperar Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar